Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é voltado para responder a dúvida de um aluno. Então, para quem ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever. Toda semana nós postamos vídeos e dúvidas como essa, que vem surgindo ao longo das nossas orientações, nós gravamos um vídeo e provavelmente postamos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as dicas e instruções. Então, eu estou aqui com o manual de um aluno. O trabalho desse aluno é um pouquinho diferente em relação à sua estrutura, porque ele é um trabalho para relato de experiência. A faculdade dele passou esse manual, aqui mostrando o passo a passo e a estrutura que precisa ter. Então, ele precisa ter um resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E as referências que ele se baseou. Aí, aqui no monogás, para o aluno seguir, para ele fazer esse trabalho, ele vai cadastrar aqui no menu do trabalho, só que está clicando nesse botãozinho verde, um trabalho com a estrutura de artigo. Então, o título vai ser o título do trabalho dele. Vou colocar aqui relato de experiência, só para a gente poder diferenciar. Relato de experiência, mas aqui seria o título do relato dele. A categoria vai ser artigo científico, porque aqui no manual dele foi até mencionado que precisa ser de 6 a 10 páginas. E quem estrutura nessa linha, geralmente, são os artigos. O artigo vai se adaptar muito bem para o relato dele. Então, modelo, esse artigo científico, o sumário. A gente vai deixar como padrão, porque a gente vai aproveitar a estrutura que a faculdade dele solicitou, orienta do ICOM-C opcional, e aí eu vou salvar. Assim que salva, no caso dele, vai aparecer já em primeiro, mas aqui como foi um exemplo, tem vários exemplos aqui, então eu vou avançar. Aqui está o modelo relato de experiência e artigo científico. Então, agora a gente vai adaptar o modelo de artigo para o relato dele. Então, para a gente entrar na estrutura, nós vamos clicar nesse botão azul escuro, e aqui já vem uma estrutura pré-cadastrada. Então, conferindo com a dele, primeiro vem o resumo, depois vem a introdução. E aqui no monogrado já vem nessa sequência, resumo, introdução. Depois da introdução, vem o desenvolvimento. Só que o desenvolvimento, no caso dele, é diferente. O desenvolvimento dele é o próprio relato de experiência, a exposição da experiência. Então, aqui a gente já vai atualizar, a gente vai adaptar ao modelo que a faculdade dele solicitou. Então, vamos clicar aqui no modelo de introdução, vamos clicar nesse botão verde com cima de mais para cadastrar o modelo. O tipo do modelo vai estar dentro de pesquisa e resultado, e o modelo vai ser relato de experiência. Então, esse modelo, só ele, já tem três folhas. O título vai ser o título do relato dele, ele pode colocar o que ele está relatando, qual foi a experiência dele. Então, ele pode adaptar esse título. Mas aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, relato de experiência, só para a gente diferenciar. O nível vai ser primário mesmo e vamos salvar. Depois do relato dele, que é a parte da discussão, a faculdade pede conclusão. Então, aqui nós temos metodologia, referencial, resultados de discussão e conclusão. Então, conclusão a gente arrasta aqui para cima e a estrutura dele vai finalizar aqui. Então, a metodologia, referencial teórico, discussão, nós podemos remover. Dentro de um relato, o que estrutura o trabalho é o resumo, introdução, relato de experiência e conclusão. Mas vale muito a pena você sempre reforçar pelo manual, porque aqui, no caso, a gente está seguindo o manual da faculdade dele. E no seu manual, pode ser que solicite metodologia, pode ser que solicite alguns capítulos, mas é bem raro acontecer. E também, às vezes, para acrescentar mais conteúdo, com a intenção de detalhar mais os resultados, tem um modelo de resultado de discussão que talvez possa ser utilizado. Mas não é uma exigência. Isso depende do caso de cada aluno. Então, por esse motivo, o restante, nós vamos deletar. Começando pela metodologia, vou selecionar e vou acrutar na lixeirinha vermelha. Deleto todos, né, que eu não vou usar. A faculdade não exigiu. Prontinho. Então, ficou uma estrutura bem direta para o relato de experiência. Realmente, são apenas esses modelos, como a gente pôde conferir no manual. E o relato sempre, eles são menores. Então, aqui, nesse caso aqui, o resumo, ele dá uma página. Introdução, uma página e meio. O relato são três. Então, aí já temos seis. E a conclusão é mais uma. Então, o relato dele vai dar numa média de sete. Que foi o que a faculdade dele exigiu. De seis a dez laudas, né? Sete, tá um tamanho muito bom. Então, ele pode, para escrever, usar o assistente de blogs. E aí, o assistente, ele vai apresentar tudo o que precisa, contendo o relato dele. Inclusive, aqui é mencionado o resultado do relato, né? Que é o que eles pediram aqui, exemplificando dentro do desenvolvimento. Contextualizar o relato, discutir e trazer os resultados. Isso tudo já está dentro do nosso modelo do relato de experiência. É só ele seguir passo a passo para poder escrever esse relato. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, né? Se você precisa dar resposta sobre alguma coisa, pode deixar nos nossos comentários. Sempre gravamos vídeos respondendo a dúvida dos alunos. Então, comenta aí qual é a sua dúvida, né? O que você gostaria de ver também em relação ao TCC? O que você gostaria de ver também em relação ao TCC?